Nós estamos com uma expectativa muito positiva para este ano e para o próximo também. É um ciclo da commodity, nós estamos entrando no ciclo de alta, agora o que nós temos de nos preparar é para o ciclo de baixa. Então é o momento agora de nós ganharmos produtividade e de que o governo brasileiro faça as adequações necessárias para inserir realmente o etanol na matriz energética. Eu acho que é o reconhecimento das externalidades positivas do etanol. O etanol traz um benefício inegável para a sociedade brasileira em termos de meio ambiente, em termos de saúde pública e isso deve ser reconhecido. O Brasil assumiu compromissos na COP21 e o etanol é uma ferramenta que está à disposição do governo para utilizar e cumprir as metas.